Tem um outro ponto também que eu gosto muito de trabalhar, que eu chamo de ponto entre os dedos. No nosso pé, no vãozinho dos dedos, nós também temos pontos emocionais. Entre um vão, vou fazer aqui na minha mão, entre um dedo e outro, a gente fazendo alguns beliscões assim, a gente consegue aliviar algumas coisas na área emocional. Só que, já vou adiantar para vocês, não façam isso antes de fazer todo o protocolo das dores físicas. Lembra a leitura do curso das dores físicas? Então, se você ainda não fez todo o protocolo, não aprendeu a lidar certinho com as dores físicas, cuidado, não vai querer adiantar um passo sem ter feito o anterior, que pode acarretar desequilíbrio energético no seu cliente. De repente está querendo ajudar, mas se você pular etapa, se você queimar uma etapa, não vai ser legal. Então, faça as dores físicas, você está atendendo o cliente, atenda o seu cliente na demanda das suas dores físicas, aí depois, numa segunda, numa terceira sessão, você começa a avançar nas dores emocionais. Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Eu quero que você aprenda, quero que você faça de uma forma correta, no passo a passo, certinho. E aí, quando vai ver, o cliente fala, nossa, tudo aquilo que eu sentia foi embora. Nossa, eu tinha uma depressão, eu era ansioso, eu era ansiosa, tinha insônia. Nossa, eu tinha uma insônia cruel, eu não dormia. Agora voltou a dormir. Por quê? Porque fez o passo a passo certinho. Então, eu vou pedir para vocês, obedeçam o critério, não pule etapa. Pular etapa, você pode desequilibrar, desarmonizar, porque o cliente vai receber no seu corpo, no seu organismo, alguns estímulos, e se o corpo não entende aqueles estímulos, tudo aquilo que você fez no pé para ele, vai virar uma confusão, porque ainda ele não está racionalizando tudo aquilo que vem subindo, as energias indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Se ele não racionalizar que aquilo é bom, é um processo, uma mudança, vira uma bagunça na cabeça do cliente. Ah, não, eu quero fazer certinho, eu quero que ele receba todo o benefício da reflexoterapia, da aula emocional. Então, acompanha, faça o passo a passo certinho, não queime etapa. Queima uma etapa, a tendência é não ficar legal.